Final 24 O rei forte em uma zona lateral Não esquecendo de dizer Que esses exemplos São extraídos do livro Os 100 finais que se há de saber De Jesus de La Vila Obra em castelhano Então me desculpe as vezes A péssima tradução O rei forte em uma zona lateral Como já temos visto O ban da torre necessita a colaboração De seu rei para controlar e capturar O peão rival Precisamente por isso é vantajoso Para o rei contrário Pôr-se em seu caminho Pondo obstáculos a seu passo Para a zona do peão Esse recurso É interessante sempre Porém especialmente crítico Quando o rei forte se acerca Por uma zona lateral Em muitas posições A única forma de apoiar a torre É colocar o rei em oposição Ao contrário Com o objetivo de dar cheque E empurrar o rei rival A uma coluna ou fila Para conseguir dois objetivos Um Chegar perto do próprio rei Dois Limitar a mobilidade do rei Ou o peão contrário A esse procedimento de luta Por uma zona chave O denominaremos Empurrar com o ombro Ou simplesmente empurrar Nem precisa dizer Que o Bando que tem a torre Tem todas as chances De ganhar Porém Às vezes não há tempo Para aproveitar esta vantagem Rei G4 Exclama Porém Não é a única jogada Que ganha E H4 Também ganha Porque O objetivo É chegar Com o rei em G3 Que também acontecerá Nesta outra variante Com o rei G4 Re3 Se D3 Torre 1 Cheque Rei D4 Rei F3 D2 Torre D1 Rei D3 E Rei F2 Ganhando Então Rei G4 Rei E3 Rei G3 Chegando naquela Mesma posição Anterior Se torre 1 Cheque Rei F2 Torre D1 Rei D3 Voltando na mesma posição Rei G3 D3 Torre 1 Cheque Rei D2 Rei F2 Rei C2 Se rei C3 Rei E3 Rei C2 Torre A1 D2 Torre A2 Cheque Ganhando Se rei C2 Rei E3 D2 E torre E2 Ganhando também Então